Mais um, mais um. Mais um. Querida Cássia. Cara, cantar com a Sá Heller é... Cantar com a Sá Heller. Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Sem tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber E pra sempre, sempre acabar Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Não desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa